Alexandre de Moraes se declarou impedido de julgar os crimes de ameaça e perseguição contra ele e a família. O ministro do STF foi criticado por determinar a prisão de dois homens suspeitos de colocar em risco a integridade dele e de familiares. Os irmãos Raul Fonseca de Oliveira, que é sargento da Marinha, e Oliveirino de Oliveira Júnior foram presos pela Polícia Federal ontem e passaram por audiência de custódia. Alexandre de Moraes acatou os pedidos de prisão feitos pelo Procurador-Geral da República. Paulo Gonê concluiu que o conteúdo das mensagens com referências a comunismo e antipatriotismo evidencia com clareza o intuito de, por meio das graves ameaças a familiares do ministro Alexandre de Moraes, restringir o livre exercício da função judiciária pelo magistrado do Supremo Tribunal Federal. Neste sábado, Moraes se declarou impedido para julgar os crimes de ameaça e perseguição e ordenou a redistribuição dos autos para a realização da investigação. Mas o ministro manteve as prisões preventivas dos suspeitos pela infração prevista no artigo 359 do Código Penal. Moraes determinou ainda a remessa dos autos à Polícia Federal para que, no prazo de 15 dias, apresente os laudos referentes aos aparelhos apreendidos durante a operação policial. Em relação a isso, o ministro se mantém à frente do caso porque o crime atribuído aos suspeitos de emprego de violência ou grave ameaça para abolir o Estado Democrático de Direito tem relação com um inquérito que apura a atuação de milícias digitais, do qual Moraes é o relator.